Joga esse Mustang preto na minha garagem Oh my bass, oh my Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias é Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não parei Jogo todo esse dígito no pescoço da minha barê Backwoods pela manhã, cima do dia e noite nunca parei Essa vadia quer fuder comigo e me joga atrás dessa HD Eu nasci, eu cresci, aprendi a chorar e sorrir Sempre que sorri, sorrei, dando bloco nesses fake Todo o dinheiro que eu tinha eu dividi Bolo de nota de 10 e de juiz Trinta K na minha jaqueta de grife Todo meu time usando os viventes Joga esse Mustang preto na minha garagem Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Sabe que não me engana e mesmo assim tu fala que não é minha fã Todo final de semana tu queria tá dentro da minha van Rolê de Porsche Macan, só quer se for celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama Eu digo pra ela que ela não me engana Sou muito mais do que só mais um na cena Na concorrência não aguenta Se tu entrar na minha van, tu só vai sair depois de amanhã Fumando bex da pura scam A maldade tá em quem mordo é uma sã No final, eu vou ser mais que esses fula Vão ter que me aturar Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias é Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não parei Jogo todo esse digito no pescoço da minha barê Beco dos pela manhã, cima do dia e noite e nunca parei Essa vadia quer fuder comigo e me...